Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo mostrando a produção da semana. Essa semana eu achei que eu fui bem produtiva, comparado às outras semanas eu acho que rendeu mais. Para quem me acompanhou já viu aí, principalmente para essas duas passadeiras que eu fiz essa semana que elas são bem trabalhosas, usam muita cor, então é um pouquinho complicado. Gravei a videoaula da passadeira, para quem grava videoaula também eu dou meus parabéns porque dá um trabalhão, viu gente? Esse negócio de gravar e você grava pedacinho por pedacinho, depois você vai editar, você vai cortar algumas coisas, mas tá bom né? Se tá ajudando, se vai servir vocês eu vou fazer. Então, antes de mostrar as peças para vocês eu vou pedir para você já deixar seu like no comecinho do vídeo para não esquecer, se não é inscrito, se inscreva, se inscreva e eu vou mostrar aqui as peças de uma por uma para vocês. Vou começar aqui pela passadeira que eu fiz. Essa aqui que eu fiz a videoaula. Não me critiquem porque preto geralmente não é muito legal para gravar videoaula, mas eu tava muito querendo fazer essa cor aí. umas cores mais neutras, tô fazendo muita, mas muita peça colorida mesmo. Então, tem que ter também nessas cores, principalmente que são cores que agradam né? A maioria, que vem demais gente. Então, eu fiz nessa cor, mas eu resolvi gravar com preto porque ela é toda trabalhada ali nos espacinhos, então não é ponto sobre ponto, eu creio que não vai atrapalhar né? Então, gravei a videoaula, já tem o passo a passo aí. Foi postar, foi publicado ontem, tá? Passadeira Renata, em homenagem à minha filha, que ontem era o aniversário dela. Então, eu resolvi colocar esse nome em homenagem a ela. Estava completando 16 anos. Completou né? 16 anos, então ficou como passadeira Renata. Só que eu coloquei também o Zig Zag modificado, porque aqui ele é nada mais é do que o último tapete que eu gravei a videoaula do tapete Zig Zag. Porém, ao invés de ser o comprimento, trabalhei o outro, eu faço a largura. Então, ali eu diminui um pouco da primeira que eu mostrei, vou já mostrar ela e vou explicar também para quem quiser fazer maior. Lá no vídeo eu explico também, tá? Para quem quiser fazer maior. Então, essa aqui, diferente da outra, eu fiz, iniciei ali, ó. Onde tá o preto, a gente inicia os quadradinhos. Fiz 3 com 4 carreiras cada. E vim trabalhando aí a cor bege, areia e o cru. Quatro carreiras cada também. E aqui, eu repeti a sequência de cores. Na outra não, na outra eu trabalhei umas 6 cores. Então, não precisou repetir. Essa passadeira, ela ficou com 1 metro e 10 por 47 centímetros. E ficou pesando 690 gramas. Então, é econômica, eu acho, né? Se você tiver aí um pouquinho indicada, dá para você fazer ela, né? Esse trabalhado aí de várias cores, dependendo da cor que você coloca, com certeza vai ficar lindo. Então, é essa a passadeira da videoaula. Essa eu gravei, vou mostrar outra para vocês que tá um pouquinho maior na largura. O tamanho é a mesma, quase a mesma coisa. A outra é essa. Essa eu já falo, essa aqui eu gosto mais. Cores, trabalhei no degradê aí, tirando o marrom, né? Comecei com o marrom. Ali onde a gente começa esse quadrado maior aí, marrom, eu fiz ele com 5 carreiras cada quadrado. Então, a largura dela já ficou bem maior. Ficou 55 centímetros. E essas carreiras aqui de outras cores, eu trabalhei 5 carreiras para cada cor, né? Em cada cor. Então, usei o marrom, o vinho, o pink, esse rosa queimado, vou falar assim, né? E o rosa bebê, rosa bebê cru, e finalizei aqui com o marrom. Essa ficou bem mais pesada, a outra ficou bem mais econômica. Essa ficou menor no tamanho, mas a largura tá boa, porque é 55 e o tamanho, o comprimento dela ficou com 1 e 8. Aqui eu não repeti a sequência de cores igual na outra. Se você quiser fazer assim, né? Trabalhar mais cores, para não precisar repetir o zigue-zague. Porém, se você quiser trabalhar um tamanho maior, você vai ter que repetir a sequência, né? De cores. Bem bonita. Essa aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Já tem um vlog de produção dela aí, onde eu dou mais detalhes. Então, eu quero que vocês também me falem aí nos comentários qual que vocês gostaram mais. Se vocês gostaram e qual gostou mais. Esse tapete aqui, eu fiz ele no começo da semana. Eu tinha intenção de fazer o pá, mas não fiz. Talvez eu faça em outras cores, né? Porque como eu fiz o vlog dele também, junto com aquela passadeira ali, como eu falei, pra mim, como tapete, eu achei ele muito levinho, né? Como ele é um tapete vazado, bem vazado, aqui. Aqui é mais fechadinho, que aqui você faz só com uma corrente, né? De separação. E aqui, tá vendo? Ele tem que ficar passando a mão pra sentar, porque ele ficou muito levinho. E aqui é um ponto alto separado por duas correntes. Então, aqui ele fica bem vazado. Então, fica aquele tapete mole. Tive que parar aqui e me perdi. Ele não é um tapete, assim, pesado, né? Que fica firme. Ele não fica, não. Ele é bem mole, bem levinho. Eu falei aí no vídeo, no vlog que eu fiz, que eu faria ele de novo, porém, eu vou oferecer, né? Dar como sugestão aí, como centro de mesa. Porque pra chão, eu acho que não fica bom, não. Porque pisou, não arrastou. Eu acho, né, gente? Mas é um tapete lindo. Muito lindo mesmo. Esse degradê aqui, eu fiz com cinza, com azul piscina, azul royal e azul marinho. Ele ficou, tipo, querendo embabadar. Não sei. Eu segui, fiz igualzinho o passo a passo. Mas, é assim, né, gente? Tem algumas peças que são mais complicadas. Aliás, não é complicado, é... Porque você vê, assim, o modelo, ele é bonito. Porém, pra tapete, não me serve muito como tapete. Mas, centro de mesa, eu tenho certeza que vai ficar top. Fica muito bonito mesmo. Eu gosto de tapete, fica mais firme, mais pesadinho, né? E assim, ele, você joga no... E fica sentado. Quando tá muito molinho assim. Geralmente, quando é muito vazado, não fica... Não fica muito bom. O mais vazado que eu costumo fazer é o mare. Que eu acho um pouquinho, né? Ali, dois pontos altos, separados por duas correntes. Mas, mesmo assim, ele ainda fica bom. E, eu não sei se vocês já repararam, mas eu gosto de fazer tapetes muito com bloquinhos de três pontos altos. E, ali, daquele jeito, é ideal pra mim. Eu vou até mostrar os outros que são assim. Gente, desculpa, mas eu não falei onde encontrar esse tapete. Ele é muito bonito, né? Bonito. Eu acho que trabalhando aqui ele no fio... Se fosse no fio oito, ficaria ideal pra o chão, né? Como tapete. Ele... Vocês vão encontrar, pra quem quiser fazer, vocês encontram a videoaula no canal da Janine Freitas. Janine Freitas. Janine Freitas, tá lá como tapete mega econômico. E, das passadeiras ali, eu esqueci de falar com vocês, mas eu vou deixar o link do passo a passo. Pra vocês... Pra vocês irem lá, fazer minha passadeira. Olha aí, gente. O estilo de tapete, o modelo de tapete que eu gosto é assim. Você vê, você pega e ele é mais durinho, ele fica mais firme. Depois de muito tempo, eu consegui fazer um tapete de uma cor só. Um não, né? Dois. Por incrível que pareça, eu consegui fazer o parzinho. Então, esse aqui, eu não tenho videoaula pra indicar, mas é um tapete básico, né? Aqui, ali, eu comecei com três carreiras fechadas aqui de pontos altos. E fiz bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntes. Vi um modelinho, esse modelinho eu vejo muito no Instagram, né? Esse biquinho aqui, ó, bem simples. Então, ficou uma graça. Esse é aquele rosa lá que eu nunca sei falar que cor que é. Rosa queimado. Vou deixar assim. Existe essa cor, né, gente? Rosa queimado. Será que eu tô enganada? Foi a menina que falou comigo, a que me vende os barbantes. Então, vai ficar como rosa queimado. Eu não sei que cor que é essa. Se tem outra cor, né? Se tem outro nome. Então, esse tapete ficou bem grandinho, ele ficou com 75 por 48. Acho 75 por 48. O peso, acho que os dois ficaram com 700 gramas, 350 cada. Vou pesar que é melhor, rapidinho. É, 353 gramas, é esse mesmo. Então, 700 gramas, eu consegui fazer o parzinho. Muito lindinho mesmo. Eu já até pensei em gravar um passo a passo dele. Mas é bem simples, né? Acho que talvez já até tenha aí. Mas aí, uma vez por semana eu vou procurar trazer uma videoaula, um passo a passo. Mas aí, eu não gosto de tá pegando as coisas das outras artesãs, né? Ali, eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Até que fica um tapete diferente. Mas pegar, assim, um que já tenha videoaula mesmo, acho que não é legal. Então, esse é o parzinho, só de uma cor. Eu pretendo fazer mais, vamos ver daqui pra frente. E desse aqui, o que vocês acham? Parece outro tapete? Ou parece porque mudou as cores, né, gente? Esse aqui é o mesmo modelo daquele ali, que eu mostrei agora. Então, esse aqui, o que tem de diferente é só as cores. Eu falo, quando muda as cores, parece que muda até o modelo, mas é o mesmo. Esse tapete aqui, ele ficou um pouco mais leve, porque é a saga aí dos barbantes. Trabalhar com muitas marcas, sempre tem os que vêm mais fino, né? Então, ele ficou mais levinho. Esse ficou com 327, se eu não me engano. Um pouco mais leve. Deixa eu ver. Esse aqui é verde água, ele é... Barbanfio, Amazônia e esse aqui, roxo, eu acho que ele é Lidertex. É um barbante que eu acho bem levinho mesmo, não gosto. Mas quando mistura aí, fica razoável. Quando mistura, né, as marcas que tem a mais grossa ou a espessura mais grossa com a mais fina, aí não vai... Eu acho que não dá muita diferença. Então, deixa eu ver se tá faltando falar alguma coisa dele. Verde água, roxo, lilás... Não, verde água, lilás e roxo. É... Falei a medida com vocês, ele também ficou com... Acho que ele ficou com 72. Não lembro, mas tem um vlog de produção também dele. Eu gravei um vlog dele. Vai indo mais pro final do vídeo, eu vou me embaralhando, mas também já são os últimos. Esse aqui eu fiz o pazinho também. Fiz o pazinho, perguntei aí as meninas se eu colocava flores ou não. A maioria disse que não, que já tá bom assim, então... Vou ver. Vou deixar assim mesmo, né? Nem tirei foto dele ainda, vou tirar, postar, vamos ver se vende. Se não vender depois, qualquer coisa, a gente dá uma modificada. Né? É assim mesmo. Então, eu vou mostrar o último que eu fiz. Aquele outro que eu mostrei ali, gente, o verde água com lilás e roxo, eu também fiz... É o mesmo modelo, né, do outro, eu falei. Eu fiz por foto, olhando por foto. Tem muito desse modelinho aí no Instagram. Esse biquinho, então... Esse aqui eu já mudei um pouquinho, tá aqui sem arrematar. É... É o mesmo modelo desse outro que eu fiz. Aliás, não é não. Olhando agora, não é não. Esse aqui já é o modelo que eu fiz semana passada. Dos que eu fiz semana passada, eu resolvi fazer nesse modelo aqui de novo. Aqui são os quatro bloquinhos. É a base do tapete prático. O que muda aqui só... Muda a maneira aqui de começar aqui. O prático começa com os pontos altos fechados. Igual aquele outro ali que eu mostrei. E esse já vem direto aqui com os pontos... Com os pontos... Como que eu vou falar? Um bloquinho de quatro pontos altos e duas correntes. Esse tapete aqui, eu terminei ele hoje. Ele ficou um pouco menor que aqueles outros ali. Ficou com 70 por 47. Mas é porque eu errei o tamanho. Geralmente, essa base aqui... Eu faço com seis carreiras. Eu esqueci. E aqui, eu só fiz com cinco. Então, ficou um pouco menor. Já estou fazendo... Já comecei a fazer... O parzinho dele, né? Vou fazer outro igual. E esse aqui, eu pretendo colocar flores. As cores que eu usei aqui foi... Aqui é o caque. Parece um cinza, né? Mas é o caque. O rosa bebê. O famoso rosa queimado. Rosa queimado. E aqui é o... Bordô. Então... Ficou assim. Pretendo colocar umas flores. Pois aí, ele ficou com 322, se eu não me engano. Bem econômico mesmo. O biquinho eu fiz... Já tenho o costume de fazer esse biquinho. Um pouquinho diferente. Aqui, sete pontos altos. Aqui, três. E aqui, no espacinho, né? Esse leque aqui. De um ponto alto, cinco correntes. E mais um ponto alto. E aqui dentro, eu fiz 11 pontos altos. O outro, na segunda-feira, eu mostro a vocês. Quando eu finalizar. Então, gente. É isso. Foi essa minha produção. Deixa eu ver aqui quantos tapetes eu fiz. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Seis tapetes. Tô fazendo... Tô na metade de um ali. Na segunda, eu mostro pra vocês. E duas passadeiras. As passadeiras. Não esqueçam de ir lá ver a videoaula, tá, gente? Vai lá. Se você não quer fazer, né? Não tem interesse de fazer. Mas vai lá. Pelo menos dá uma... Uma espiadinha. Dá um... Dá uma olhadinha lá. Deixar uma curtida. Pra chegar pra mais pessoas. Pra... Ajudar aí. A mais... Chegar a mais pessoas. Então, o vídeo foi esse. Minha produção da semana. Tô satisfeita. Produzi mais. Mais satisfeita ainda que conseguir gravar videoaula. Dá passadeira que é bem trabalhosa. Né? Gravar tapete maior dá muito mais trabalho. Mas, é... Compensa. Compensa se tá ajudando. Vocês estão pedindo. E no que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Então, não esqueça de deixar seu like. Se não é inscrito, se inscreva. E até a próxima semana que eu venho mostrando o que eu ando fazendo por aqui. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo.